Ir à lua era o sonho dos americanos, inclusive dos soviéticos. Existe um filme chamado Apolo 18, a missão proibida. Você já ouviu falar nele? Existe uma verdade por trás desse filme. Fique aí, que nesse vídeo eu vou lhe contar a história que inspirou esse filme. E dizer a você se é verdade ou mentira. Quarte. Filme Apolo 18, a missão proibida. Estreado no dia 1 de setembro de 2011. Que relata de três astronautas que vão em missão à lua. Chegando lá, eles fazem a soldagem. Depois de um tempo na lua, um deles é infectado por uma espécie de micro-organismo. Ou melhor, uma espécie de bactéria. Após ser infectado, o astronauta começa a se debater. E depois, ele fica violento. A trama do filme se envolve em todo o mundo desse astronauta. Mas não é só isso. A missão acaba sendo um sucesso. Porque eles conseguem ir até a lua. Mas eles não voltam. E morrem. A luta para deter o seu amigo infectado pela tal bactéria lunar. É surpreendente. Um deles consegue tirar a bactéria. Só que ela escapa. Mas ele pega o martelo. E atira na bactéria. Ela estoura. E fluídos dela. Fica espalhado pela nave. Esse foi um breve resumo do filme Apolo 18, A Missão Proibida. Mas esse filme é real. Bom. Aqui vai. A primeira vez que o homem pousou na lua. Foi no dia 20 de setembro de 1969. Apolo 17, A Missão Proibida. Pelos astronautas Neil Heimerstrom e Bruce Adrian. O Apolo 17 foi a última missão onde o homem pisou na lua. Que foi em 1972. Mas e o filme Apolo 18? É real? Bom. Dizem que o filme Apolo 18 é nada mais e nada menos do que um falso documentário. Por que não houve missão Apolo 18? Mas existe uma dúvida. Será que não houve outras missões secretas pelo governo? Que tentaram mandar o homem para a lua. Mas na hora aconteceu que nem o filme. De acabar sendo infectado por uma espécie de bactéria alienígena. A própria lua. Ou até mesmo, na hora da viagem, o foguete ter explodido. Essas missões que envolvem viagem à lua são muito, mas muito sigilosas. Essas missões têm todo um cuidado. E outra. Existem informações que a NASA esconde. Que não podem ser expostas. Mas uma coisa é certa. Se surgiu o filme Apolo 18. A missão proibida. Será que houve alguma missão? Onde eles detectaram que um astronauta foi infectado? Existe um caso de uma tal astronauta soviética que ficou presa lá no espaço. Existe até uma caixa preta sobre ela tentando se comunicar com a torre de comunicação. Dizendo que está queimando, pegando fogo. Eu acho que você já viu essa história. Essa daí que você está vendo na tela. Ela não voltou mais para a Terra. Ela ficou lá no espaço. E isso é o que diz a Terra. Mas para deixar você mais ainda com a pulga atrás da orelha. Por que no final do filme Apolo 18 mostra imagens de astronautas que foram até a Lua e não voltou? Será que realmente essa missão Apolo 18 foi verdadeira? De uma coisa eu sei, esse filme, deixa nós preocupados. Se você quer ser astronauta, já veja esse vídeo e analise. Você teria coragem de ir até o espaço, conhecer a Lua? O pior disso tudo é você ir até lá e não conseguir mais voltar. Dizem que se você se perder no espaço, já verá a gravidade, ou melhor, o vácuo no espaço. Você vai ficar vagando e vagando sem fim. Se você assistiu ao filme Apolo 18, deixe aqui nos comentários. Se você ficou curioso, assista. Apolo 18, ele é um filme para mais para documentário. Não é um filme de terror, não é um filme de suspense, mas é um filme que prende sua atenção. Porque você quer entender o que tem ali. Será que é um filme? Será que é um alienígena? Uma espécie de criatura gigante que se esconde na Lua? Inclusive existe uma cena, uma cena toda escura, onde o astronauta começa a dar um flash com a câmera. E, de repente, as pedras da Lua começam a se mexer, como se fosse um monte de caranguejos correndo. Fica a dica. Assiste Apolo 18, a missão proibida. E deixe aqui pra mim. Ah, eu já ia esquecendo. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Para eu poder fazer mais vídeos sobre filmes. Começando com esse. Que... É um mistério. Até o próximo. Tchau.